Cara, olha que interessante esse vídeo desse cara procurando animais debaixo de objetos deixados na sua propriedade. Logo de cara ali ele achou algum tipo de roedor, depois ele levanta o que parece ser um sofá e acha um marsupial, né? Um gambá, que a gente conhece aqui como gambá. E aí ele vai continuando a busca dele ali pela propriedade, encontrando vários tipos de animais diferentes ali. Até um marsupial pequenininho com seus filhotinhos, como se fosse um ninho dele, né? Parece muito uma cuica. Mas também pode ser um musaranha, por exemplo. E o fato desses bichinhos estarem escondidos debaixo desses objetos tem explicação. Geralmente esses animais aqui que acabam se escondendo debaixo dessas coisas durante o dia são animais noturnos. E acabam ali procurando tocas pra se esconder e pra se proteger também do calor. Então é por isso que esses bichos acabam procurando essas tocas improvisadas aí pra conseguir se proteger desse calor muito intenso do sol durante o dia. E como você viu ali, a grande maioria dos animais que estavam debaixo desses objetos eram roedores. A presença desses bichos também acaba atraindo predadores como serpentes. Na verdade até a própria toca acaba atraindo serpentes porque elas são animais ectotérmicos. E durante o dia a grande maioria das espécies de serpentes acaba também ficando escondidinha pra manter a sua temperatura equilibrada e não superaquecer. E é exatamente por todos esses fatores que caso você tenha um sítio ou um quintal com muitas coisas jogadas, pedaços de telha, tijolos, isso pode ser um esconderijo perfeito pra animais selvagens. Então se a sua intenção não é fazer um hotel de animais que podem até ser perigosos pra você, porque isso aqui também acaba acumulando animais peçonhentos, como eu falei, além das serpentes, podem acabar se acumulando ali aranhas e escorpiões, você não deve deixar esse tipo de coisa espalhada no seu quintal. Agora se você é um malucão da cabeça igual a mim, por exemplo, que gosta de ver bicho, deixa lá e de vez em quando com uma proteção na mão, óbvio pra você não ser picado e morrer, você levanta que com certeza vai ter um bichinho lá embaixo.